Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera Dessa vez estou trazendo aqui num pós comentário para mostrar para vocês essa gameplay que eu consegui pegar Estava jogando aí hoje na madrugues né gurizada Se vocês sabem que vocês assistiram a live que eu postei antes, vocês sabem que meu pai está no hospital e tal Se você não viu, veja aí o início da live que eu expliquei melhor o que aconteceu E eu estava jogando um pouquinho né, para tirar um pouco isso da cabeça e tal E acabei pegando essa gameplay aí e decidi compartilhar aqui com vocês para não deixar vocês sem vídeo galera É um 52 barra 3, eu estava jogando aí de Light Machine Gun, essa LMG é forte pra caralho galera É a 48 Dread, não sei como é que se fala o nome dela, mas é mais ou menos isso Eu estava jogando com ela aí para liberar os anexos para ela né, vocês sabem que eu estou fazendo a série do Em Busca da Dark Matter E eu estou tentando liberar as coisas das armas né galera, vocês sabem disso E eu estava jogando de LMG aí para liberar os anexos, eu estou quase terminando os anexos dela também Depois aí é só pegar os sad shots e tal E consegui pegar essa gameplay bem foda aí para vocês Eu consegui ruxar bastante, vocês viram que cortei um pedaço da gameplay ali no começo Na verdade não foi minha culpa tá galera, foi por causa do share do Playstation 4 Acabou cortando o vídeo infelizmente Mas é só ali no comecinho da gameplay mesmo né Quando eu peguei o AV ali, deu para vocês verem Eu consegui soltar dois reps cara Isso foi reps rápido para caramba galera Eu já não sei se eu já soltei, já soltei o reps ali, acabei de ver Eu já soltei um reps, já estou no streak do outro, vocês vão ver que o reps vai matar E antes de eles irem embora eu já vou ter... Embora não né, porque na verdade o reps ele não vai embora né Quando todos explode, aí sim que acaba Gostei bastante disso aí também, que não é que nem o dogs que depois de um tempo eles irem embora Que tipo, eu já vou pegar outro cara, eles estão ainda ali e eu já vou pegar outro Vocês estão vendo que ele falta pouquinho, eu acabei de pegar aí o helicóptero Já vou pegar de novo outro reps, peguei muito rápido Para jogar de LMG vocês sabem que não é aconselhar você correr bastante Mas nessa gameplay eu acabei correndo bastante, movimentei bastante no mapa E consegui matar 50 né galera, a segunda vez aí que eu consegui 50 mais aí No TDM é mais fácil, é mais fácil né cara, 100 kills ajuda bastante Mas é difícil mesmo assim né cara, os mapas não favorecem isso Eu acabei, se eu não tivesse usado reps eu não conseguiria matar 50 né galera Isso aí depende muito de sorte também, de você pegar um time que não roube muito suas kills e etc Então está registrado aí, meu segundo 50 mais no TDM Consegui pegar aí medalha de 10 só eu acho nessa gameplay Vou acabar morrendo agora, não sei como, eu pensei que tinha matado o cara Parei de atirar ali, acabei morrendo mano Eu estava na medalha de, eu ia pegar de 15 ele eu acho Eu peguei duas medalhas de 10 só nessa gameplay aí Mas foi uma gameplay bem bacana Decidi compartilhar com vocês aqui Lembrando galera que se você não viu o que aconteceu velho com o meu pai velho Dê assistida aí no começo da live Live que eu fiz mais cedo aí Assiste só o comecinho que você vai entender sobre o que eu estou falando aqui para vocês Beleza? Bom galera a gameplay já está chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixe aquele like favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal E me deixe um comentário que vocês acharam desse vídeo e dessa gameplay aí 52 barra 3 Beleza? Só lembrando cara que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Não se esqueça velho de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se Pois assim você vai estar ajudando demais aí cara no crescimento do canal E também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês Gameplay, dicas de classe, tutoriais de camuflagem, live stream, supply drop, opening E vídeos dos demais codes também Beleza? Gameplay já está chegando no final Eu vou me despedindo por aqui Falou, até mais E... Fui! I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret E aí E aí E aí